E aí galera beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do celular Samsung Galaxy A22. A dica é sobre como você ativar ou desativar aí os botões de navegação ou de gestos aqui no seu celular. Como assim? Por padrão ele tem esses botões aqui ó. Esse volta, esse aqui vai para o menu inicial, então onde eu esteja eu clico nele eu volto e esse mostra os aplicativos que estão abertos. Se eu abrir aqui o Google Chrome, sair dessa tela, clicar nele, ele mostra que o Google Chrome está aberto. Eu consigo alterar aqui a ordem deles ou ainda mudar de botões de navegação para botões por gestos. E nós vamos fazer isso agora. Vou clicar aqui para cima, vou vir para o lado e tenho que achar o app configurações. Vem aqui ó, config. Dentro de config, agora nós vamos procurar a opção visor. Vou clicar em visor e dentro de visor eu vou descer aqui nessa parte de baixo até barra de navegação. Posso clicar aqui. Deixar um recadinho para vocês que no comentário do vídeo, aí na descrição do vídeo, no comentário fixado na tela final, tem uma playlist bem bacana, bem show de bola com muitos vídeos interessantes para você já curtir aí desse smartphone da Samsung. Beleza? Aqui ó, tem ordem dos botões, tá? Dessa forma eu posso mudar aqui a ordem deles ó, cliquei aqui, ele inverteu, cliquei aqui, ele voltou ao normal. Essa aí é a parte da barra de navegação com botões. Eu também tenho como fazer aqui com deslizamento, com gestos ó, gestor de deslizamento. Então eu clico aqui ó. E aí quando eu deixo com gestor de deslizamento, ele tem a opção de dicas de gestos, mostrar onde você deslizar, para cima, para usar gestos, entre outras coisas. Os botões já sumiram, já foram retirados daqui e ficou só por gesto ó. Se eu clico aqui para cima, ele vai recolher, clico aqui para cima assim ó. Ele vai mostrar aqui sempre a opção dos gestos. Eu gosto mais da opção com botões ó, mas eu tenho aqui a opção de gestos também ó. Eu arrasto aqui para cima, para baixo ó, arrasto para baixo aqui e para cima ele vai mostrar aqui os aplicativos que estão abertos. Eu dou um clique nele aqui no meio, ele volta e nós vamos lá de novo ó. Vamos lá, configurações, vamos em visor, vamos aqui procurar por barra de navegação e se tiver de gestos, você muda para botões, espera um pouco para ele atualizar. Já atualizou, escolhe a ordem que você mais gosta aqui e pronto, mas você tem essa configuração, essa forma de alterar aí no smartphone Samsung que é bem fácil e muito rápido. Bom pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa, se você gostou, deixa um like no vídeo, compartilhe com seus amigos e até a próxima.